Já de volta do nosso comercial, e agora vamos bater um papo então com o Marco Aurélio, ele que é cantor, né? Vamos lá. O nome dele completo, não sei se é esse, cantor Marco Aurélio, né? Marco Aurélio da Silva. Não sei, acho que deve ter mais um sobrenome, acho. Vou perguntar pra ele por que o sol, ar e água. Ele é regente de corais e mais de 10 anos, professor e mestrando. Em música pela UEM, participação, participa também de projetos que intensifica artistas da região. Ele é um incentivador, né? Dos artistas de toda a região, com certeza. Regente do coral da OAB e também do coral Uopecã. Mas eu acho que ele deve ser regente de mais coral por aqui, porque eu conheço ele já há bastante tempo, né? Sempre à frente dos corais aí da cidade, né? Então, tá. Vamos nós lá. Boa noite. Boa noite, Tamiris. Tudo bem? Prazer. Jóia, maravilha. Melhor agora, né? Depois de tanto tempo. E a gente se vê. Verdade. Não, eu falo que a pandemia nos afastou, né? Infelizmente. E às vezes, pra mim, matar saudade dos meus amigos, eu convido pra vir no programa. Daí eles vêm. E o gostoso que ele pediu pra dar uma ajudinha nessa divulgação, que eu achei muito bacana esse teu projeto. E por que esse projeto Tocando a Vida 2? E eu vou querer saber o projeto Tocando a Vida 1, que você deve ter, você tem o 2, deve ter tido o 1. E que bom que ele veio aqui, assim, e eu vi novamente. Isso é muito bom, graças a Deus, né? E daí? Qual foi o projeto número 1? Ou não teve? Teve o projeto, né? Tocando a Vida 1, né? Mas desse eu não participei. Na verdade, o 2, vamos dizer que é uma continuidade desse primeiro. Então, alguns artistas foram convidados, né? Pra participar do 1. E nesse segundo, agora, né? São outros artistas participando, né? Uma produtora de fora, né? De Cianorte. Junto com uma produtora... Produtora de vídeo em música, né? De Cianorte. De Cianorte, né? Que estão à frente desse projeto. Super bacana, incentivando aí os artistas locais da região. A gente sabe o quanto isso é importante, né? O quanto esse apoio pro artista que mora aqui no interior. E pra chegar nos grandes centros, a gente sabe que tem que ralar muito, né? E como, né? Às vezes, pra gravar a primeira música, o primeiro videoclipe, né? Pra que você possa mostrar nos grandes centros, né? Pra bandas importantes, estúdios importantes. Então, tem que ralar. Bastante. E muitos não chegam lá, né? Exatamente. Desistem, né? Desistem no caminho porque precisa bastante. Exato. Eu acho que a trabalhar com a arte em si, né? Pode ser a música... Por que é tão sofrido e por que só dá valor de verdade aquele que está dentro, né? Mas tem muita gente que não valoriza. Exato. É, valoriza quando chega, quando atinge de fato sucesso, né? É, daí passa a valorizar mais, né? Mas, infelizmente, tem disso. Exato. Deveria ser um movimento contrário, né? Ah, deveria. Apoiar esse artista, dar força pra esse artista. Porque eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Se um artista chega aí a um nível nacional, consegue se inserir aí num programa a nível nacional, eu acho que, na verdade, a cidade ganha com isso porque é um representante da cidade que está lá fora. Exatamente, levando o nome da cidade. Levando o nome da cidade, exatamente. Marco, hoje você é professor de música, ou não? Sou professor de música, né? Tenho formação também em educação, na área de pedagogia também, minha primeira formação. Aham. Então, eu vou me... Mas atua como? Ou não? É, atuo como professor, mas como professor de música, né? Sim. É, mas a minha primeira formação foi pedagogia, a segunda música... Como pedagogo, não. Não, como pedagogo, não, né? Mas a gente, de certa forma, acaba usando todo esse conhecimento, né? Agradou mais a música. A música sempre fez parte, assim, né, da minha vida. Eu gosto muito de música, muito, 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 eu gosto. A música, como eu falo, é o que me move todos os dias, né? Quando eu levanto e, nossa, é um prazer, assim, né? Poder viver disso, trabalhar com isso na minha cidade. A gente sabe que nem todos têm essa oportunidade de viver disso, né? Então, eu falo que eu sou, assim, um abençoado por Deus de poder, né? Morar aqui em Moarama e poder viver de música, poder ter contato com tanta gente, né? Então, eu acho que uma das coisas mais bacanas, assim, que eu mais gostei, né? De poder estar inserido ainda mais nesse mercado, né? Com o coral. Foi o fato de conhecer pessoas, de ter contato com pessoas, de conhecer histórias, né? Enfim, isso pra mim é algo, assim, maravilhoso. Ah, isso é verdade. Esses dias atrás, eu via na internet, até mesmo na TV, a Cacilda, né, da autoescola, pedindo, né, se alguém queria cantar, fazer parte do coral, ou coisa parecida. Como é que está o coral da Uopecão hoje? Está completo? Não está completo ainda? E por motivo da pandemia, a pandemia afastou os integrantes do coral, o que que aconteceu? É, a pandemia, na verdade, eu acho que todo mundo teve que se reinventar, né, Tamir? Se reinventar. Nós tivemos que se reinventar. Principalmente afastar um do outro foi o que mais aconteceu. Exato, né? E essas atividades... Aglomeração não pode? Exato. Não podia? E essas atividades onde envolve interação social mesmo, né? O coral não tem como, ele é pura interação social. Sim, é um coladinho no outro, né? Mas tem que cantar, né? É, então, assim, a pandemia, assim, a gente ficou mais stand-by, nós nos reunimos algumas vezes online, né, fizemos alguns ensaios online. E dá certo? Não é fácil. Eu acho que não. É, assim, no 100%, realmente é complicado. Ali, na verdade, é mais uma forma de continuar mantendo contato com as pessoas, de certa forma, né, então, na pandemia também, infelizmente, nós acabamos perdendo algumas pessoas por conta do Covid, então, eu acho que esse contato, mesmo que sendo online, de certa forma, confortou um pouco o coração, né, do grupo em si, né? De certa forma, não tem como a gente não se comover, não se abalar. Então, né, além do coral, né, da Opecã, tem um outro, o coral da prefeitura, que é o coral municipal também. Você também é regente? Isso, né, do Cia Schuber. Mas, em especial, o coral municipal de Marama, que a gente tem uma parceria muito legal com o Opecã também, né, a gente fala que são coros parceiros, assim, né, onde tá um, tá o outro, e isso é muito legal. Já faz anos, né, desde que começou, não. Os dois, três anos, o coral da Opecã? O coral da Opecã tem três anos também, né? Três anos, né? Isso, em torno de três anos, né, e nós retornamos às atividades presenciais, de fato, tem em torno de uns dois meses, então, assim, nós ficamos aí praticamente dois anos presencialmente sem contos, assim, né? Então, a gente acaba tendo agora que retomar tudo novamente, né, e ainda, de certa forma, algumas pessoas ainda têm um pouco de receio quanto à questão, né, da pandemia, a gente sabe que diminuiu muito, que bom que diminuiu, né, mas ainda algumas pessoas se sentem um pouco inseguras, né, a gente envolve grupo de risco, né, as pessoas, né, aí do grupo de risco, então fica um pouco mais complicado, assim, né, e a gente, de certa forma, tem que ser compreensivo com isso, né, entender isso. Verdade. Mas essa retomada tem sido muito legal, muito especial. Mas falta muita gente ou não? Olha, o da Opecã, nós tivemos, assim, uma, por incrível que pareça, uma procura muito grande agora, pós-pandemia, assim, pessoas novas que vieram. Pessoa que quer cantar. É. Que bom. Né, e esse trabalho, de que é um trabalho muito especial. Os outros são especiais, mas ele tem um toque diferente, né, porque a gente vai doar um pouco do tempo para aquela pessoa que está lá no hospital, né, que às vezes acaba ficando dias e dias ali, né, distante às vezes de todos os familiares. Então, assim, de certa forma, a música acaba sendo um conforto para essa pessoa, né, e... Como digo, a gente tenta, de certa forma, abraçar com o nosso canto, né, essa pessoa que está ali hospitalizada. Verdade. Não, é verdade. O ensaio de vocês é de quanto tempo? Mais ou menos uma hora, uma hora e meia? Duas horas? É, o nosso ensaio da Opecã são duas horas, né? Duas horas. Nós fazemos uma vez na semana. É só uma vez na semana. Uma vez na semana nós encontramos, né? A linda Aura continua, o marido continua. Ah, esse pessoal todo lá. Cacilda continua. Ah, Cacilda, né. Falei, é lá a nossa garota propaganda. Verdade. Ah, pessoa queridíssima demais, divertidíssima, alto astral, você não vê aquela pessoa para baixo nunca, né? Nossa, se tiver uma promoção, alguma coisa, um evento aí que tiver que vender alguma coisa, ela é campeã de vendas, né? É, né, a pessoa, assim, alto astral total, assim, né? Eu nunca vi ela, né, cabisbaixo, para baixo, né, sempre com aquele sorriso no rosto. Sim, 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 sempre, sempre. Levanta de madrugada, vai trabalhar na Opecã, eu acho que ela começa cinco horas, né? É bem cedo. É bem cedinho, ou levanta cinco, ou começa às seis, mas ela tem que abrir o hospital, tem que abrir lá o pronto-socorro. Então, anda de bicicleta. Uma vida bem ativa, mas isso é bom, né? Claro, claro. Importante. Quero mandar um beijo para ela. A Bete também, o esposo dela, o Branco, que o pessoal que anda de bicicleta e os ciclistas, né, da manhã, ele sai de manhã cedinho já para fazer a andança de bicicleta, acho que deve ter uns quinze que faça, né, que vão andar de bicicleta, isso é muito bom. E o coral da OAB? Muito bem. Continua ou não continua? Continua. Aí o coral da OAB é uma novidade, né, porque esse coral, ele surgiu na pandemia. Ah, é? Ele foi na pandemia que surgiu, né, houve a possibilidade aí de ser, né, implantado um coral, né, pela OAB e deu certo, né, então fui convidado para estar à frente desse coral também, que é um coral que contempla advogados, né, e dependentes, né, familiares, então nós temos um grupo lá bem bacana também, né, de advogados, enfim, familiares de advogados, né, uma... Que gosta de cantar. Que gosta de cantar, né, como eu digo, né, esse coral já tem um outro, já tem um outro objetivo, assim, né, que ele é, de certa forma é um momento ali para dar aquela relaxada, aquela esparecida também durante o dia, né, e... Mais homens ou mais mulheres? Sempre mais mulheres. No geral, Tamiris, a mulherada... É sempre, né, as mulheres fazem a frente. A mulherada que comanda tudo, e de fato é, assim, eu tenho vozes masculinas, mas vou te dizer que uns 80, 90% são mulheres, viu, a mulherada é engajada, envolvida nas atividades aí culturais. Quase tudo, tudo é assim, né. Esse teu projeto é um projeto teu pessoal? Exatamente, Tamiris, né, é um projeto pessoal, né, quando nós nos conhecemos, conhecemos isso há alguns aninhos, né, pouco tempo. Uns aninhos atrás. Na época eu tinha uma dupla, né, sertaneja. E você tinha 17 anos? É, por aí, por aí, agora eu tenho só 23. Então naquela época, quando nós nos conhecemos, eu tinha dupla, né, nós gravamos um trabalho autoral na época e tal, mas assim, né, como nós dizemos agora há pouco, né, viver de música e trabalhar como dupla também não é fácil. É difícil, né, precisa ter investidores, precisa ter gente correndo atrás, né, então assim, aí nós deixamos, né, acabamos decidindo por interromper a dupla e aí a minha vida foi tomando outros, né, outros rumos. Fui caminhando, então, né, ali pro trabalho com os corais e a coisa toda foi acontecendo na minha vida, né, e aí essa... a questão do canto em si, né, eu estar à frente, de fato, foi ficando um pouquinho mais geladinho, assim, né. Foi ficando esquecido, né. É, de certa forma. Porque a gente vai se dedicando, né, assim, embora eu tenha um papel como regente que, de certa forma, me coloca à frente, mas quem eu boto pra cantar mesmo é o pessoal e tal, né. Então, esse projeto, ele surgiu, assim, né, de participar desse vontade, desse desejo de voltar a cantar, né, mesmo que seja, assim, de uma forma sem se cobrar tanto, né, de ter que dar tanto, de ter que dar resultados, de ah, não tem que fazer show, tem que fazer isso, aquilo. Na verdade, ele é bem despretensioso, assim, né, até meio estranho dizer isso, né. Né, não, né, mas assim... Você vai realizar um sonho. Um sonho, né, e inclusive, na época que eu tinha dupla, nós não gravamos os clipes, nós gravamos só áudio, né. Imagina, isso, a gente pensar uns 12, 12 anos, mais de 12 anos atrás, né, o próprio YouTube não era tão popular, assim, né. Acho que era Orkut na época ainda, né. Verdade, verdade. É? Não tinha nem Instagram. Como é que era o nome? Orkut, né? Orkut. Tinha Orkut, gente. Orkut. Não é iogurte, não é... É isso mesmo. Eu lembro. Então, assim, né, voltar a cantar, assim, né, bate mais forte no coração também, né, é um prazer, é algo que eu gosto demais também, né. Então, todas as músicas que vão sair nesse projeto, que vai ser um EP de quatro, cinco músicas... Você é sertanejo? MPB? Na verdade, assim, eu tenho o pé em um monte de lugares, assim, né, mas o pezinho eu acho que maior é no sertanejo, assim, né, a paixão mesmo, assim. Mas, nesse projeto, inclusive, a proposta é ser um repertório bem diversificado também, Ah, é? Então, nesse primeiro vai sair uma música sertaneja. Que você vai fazer tudo sozinho. Isso. Não tem ninguém com você nesse teu projeto. Nesse projeto, não. Uhum. Então, a ideia que eu faça, esse que vai sair, né, vai ser sertanejo, provavelmente eu faça alguma coisa mais na linha popular, alguma coisa mais na linha reflexiva, gospel, alguma coisa. Esse do gospel, assim, do religioso, assim, eu tô com umas ideias, assim, malucas de querer... Eu tô pretendendo muito colocar os meus corais. Eles não tão sabendo ainda não, mas... Eu gosto. Já tô, já, matutando aqui a cabeça, porque eu, assim, eu gostaria muito que eles participassem, assim, né. Eu gosto, eu gosto muito do gospel. Gosto muito. Do sertanejo. O que você acha do sertanejo universitário? É, o sertanejo, ele teve uma... Mudou muito, assim, né, ao longo dos anos, né, Tamir? Mas isso, eu acho que, assim, cada um tem artista, tem seu valor, tem seu espaço, né, dentro do segmento sertanejo. Eu, particularmente, né, gosto, sim, dos sertanejos universitários, mas, assim, o meu coraçãozinho ainda bate mais forte quando é aquele sertanejão mais antigo, Chororó, Chororó, Gengiovanni... Eu gosto do sertanejo de Caipira, eu gosto muito. Tem umas músicas tão bonitas que eu nem falo que é música, é uma história, né, às vezes umas histórias tão tristes, né? Mas eu gosto. A minha mãe, minha mãe tem 81 anos, mas eu tive que baixar várias músicas pra ela, do Lio e Léo, Léo Canhoto e Robertinho. Ela gosta das músicas, assim. Ela falou assim que ali se fala alguma coisa. Porque tem música que não fala nada. É, essas músicas, as músicas que a gente fala, né, as músicas ali da década de 40, 50, 60, era, de fato, aquela música caipira que falava sobre a vida no campo, né? Moda de viola. Moda de viola, né? Contava, narrava a história daquele, daquela pessoa que saía lá do interior, que ia pra cidade. Isso. Né, então, assim, e a gente vê o quanto isso foi mudando, mas eu acho que isso é natural, né, e vai se modernizando cada vez mais. E modernizou bastante, né? Ficou bem moderno, né, o sertanejo. Mas eu gosto da música antiga. Eu também, confesso. Eu também. Gosto muito porque é uma música que fala alguma coisa. Eu gosto de música que te toca e que você, onde você tem que parar, prestar atenção na letra, e que se você prestar bem atenção, porque tem muita gente que ouve a música, mas ela não presta atenção na letra. Então, daí ela fala assim, eu não gostei dessa música. Mas preste atenção na letra, o que que fala? Né? E muitas pessoas não, não ficam, né, ali, ouvindo bem, prestando atenção na letra. Exatamente. A minha filha toca piano, a mais velha, o Ensenfelder, ela tem um Ensenfelder, um profissional. Que bacana. É, e eu tenho uma neta que toca flauta, que gosta muito. Já fizeram balê, é aquela fase, né, assim, faz um pouco, não gostei disso, faço aquilo. Tá se descobrindo. É, violino. É, são assim, gosto da música, acho que é por isso que eu gosto da música, né? Bom, daqui a pouco a gente já tá encerrando. Vamos falar desse teu projeto, você vai gravar um videoclipe. Isso, né, então... Esse teu videoclipe é com o pessoal lá de Cianorte. De Cianorte. Você vai gravar lá ou vai gravar em Morama? Tudo lá. Tudo lá. Vai ser tudo feito lá. Vai ser tudo em estúdio ou vai gravar na cidade, alguma coisa assim? Esse primeiro ele vai sair, vai ser feito em estúdio mesmo. Tudo em estúdio. Isso, na verdade o primeiro ele já foi gravado, né, então ele vai ser lançado dentro de poucos dias, né. Mas, por isso que eu digo que o repertório, né, que a gente já tá terminando de decidir de alinhar esse daí, a ideia, como eu disse, não é que a gente faça tudo no mesmo lugar, né. Sim, sim. Então, né, como eu disse com os corais, eu já tô aqui pensando algumas coisas já, que aí, né, que às vezes a gente viaja na maionese, literalmente. Às vezes o produtor dá uma seguradinha na gente, né, com a cordinha. Verdade. Mas acho que a partir do momento que é feito a guia, né, pra você cantar, você pode cantar no estúdio. As fotos existem, né, pra ser colocadas também, fazer vídeo, depois é só injetar tudo e fica um videoclipe bonito, lindo. Exatamente. E fazer esse clipe, né, comigo cantando e ter o coral também participando, isso é um sonho também antigo, né, que eu tenho, desde quando eu comecei com os corais e eu sou muito grato, assim, sabe, principalmente a esse trabalho, esses lugares confiaram, né. Não falei, mas eu também trabalhei na Unipar, eu tenho na Unipar em 2008, fiquei até esse ano lá, né, à frente do coral. Sim, o coral Unipar, né, da Unipar também. O coral, em dezembro, né, tinha uma apresentação linda. O Alto de Natal, né, o Alto de Natal. E os seus musicais. Acabou ou não? É por conta da pandemia, né, assim, né, tudo foi muito complicado. Mas será que não há essa possibilidade de voltar? Esperamos, estamos aqui esperando muito. Pois é, tão lindo, né, muito bonito. E o trabalho com o próprio coral da Unipar, que foram quase 25 anos, assim, né, ativamente, né. Então, a cada ano a gente trabalhava com musical diferente, musicais temáticos, que é isso que eu também, uma das coisas que eu gosto, né. Então, o último que nós fizemos foi em 2019, foi musical da Rita Lee. Já fizemos, né, do Milton Nascimento, fizemos sobre a história do samba, sobre a banda Legião Urbana, né. Então, assim, uma infinidade de coisas, assim, né. Então, eu torço muito para que esse projeto, ele seja reativado, né, enfim. E que dê tudo certo. Isso, que continue aí essa história linda por muito tempo ainda. É, porque a pandemia, eu acho que é algo que nós vamos ter que aprender a conviver com ela, né. Eu acho. E que a vacina vai ser anual como H1N1. Eu acho que é, não sei. Né. Mas você quer fazer um convite para as pessoas? Com certeza. Estarei nas redes sociais no maior sucesso. Muito bem, vou fazer um convite, então. Primeiramente, né, me siga, por favor, nas redes sociais, isso já ajuda bastante. No Instagram. Né, Instagram, principalmente, né. Então, é arroba músico Marco Aurélio, me siga lá. E o Face também? No Face também. É Marco Aurélio, só. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco, não é Marcos, é Marco Aurélio. Marco. Então, a gente, né, diariamente tem postado materiais, né, coisas referentes. A gente vai realizar esse trabalho, que vai sair, inclusive, nos próximos dias com o clipe, né. Que vai sair pelo canal do YouTube também. Então, os trabalhos dos corais, eu sempre acabo colocando. A agenda dos corais, a gente tem uma programação aí para o final do ano. Graças a Deus, né, a gente vai cantar esse final do ano já. Vou botar essa galera toda para cantar junto. Nossa, que gostoso. Muito bom, muito bom. Mas eu quero agradecer por você ter vindo. Faça com ele, você tem algo importante para divulgar, faça com ele, Marco Aurélio. Entra em contato comigo, tem o espaço. E nós também, vocês já perceberam que a Silvia Ribeiro, que ela vem aqui, ela é presidenta da Casa da Paz. Ela perde o espaço, ela vem. Ela vem divulgar o trabalho social dela que ela faz, que aquela mulher faz tanta coisa, que misericórdia, né. Então, ela sempre perde o espaço dela, ela vem. O Marco Aurélio pediu, né, esse espaço. Tenho espaço, venha aqui falar sobre o teu trabalho. Você teve que se reinventar, como a pessoa que começou a fazer pirulito decorativo e comestível, que faz as bonecas, que eu tenho uma boneca aqui no meu estúdio, ganhei uma boneca. Então, podem vir sim. O programa da Tamires está aqui para ajudar vocês também a divulgar o seu trabalho, como o do Marco Aurélio. Depois do clipe prontinho, eu quero ver o clipe, é lógico. Vamos ver, né, tudo direitinho. Vamos ver se a gente aprova, não aprova, ou vai ter que pedir ajuda para os universitários. Mas a gente está aqui para isso. Muito obrigada por ter vindo. Que Jesus te abençoe. Amém, que Ele abençoe todos nós. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço, para poder falar um pouquinho sobre esse trabalho autoral, que é um sonho aí do coração, dos projetos, dos corais, né, uma alegria imensa poder te rever, bater um papo, né, depois de, aí, a gente está fazendo as contas, né, uns dois. Uns dois anos e pouco. Um pouquinho mais, né, então, nossa, é um prazer imenso poder, né, te encontrar e bater um papo. Que Jesus abençoe grandemente e sucesso com o teu clipe, viu? Amém, amém. Vai dar tudo certo, tenho certeza. É uma torcida. Ele é ótimo, gente. Ele é um ótimo maestro. Eu já vi ele regendo. Ele é espetacular e exigente. Ele não é um homem do metro e oitenta. Ele tem um metro e trinta. Estou brincando. Estou brincando. Ele deve ter um metro e setenta de altura, viu? Mas de autoridade. É por isso que os corais, todos os corais que ele monta, dá tudo tão certo, tão certo. Mas tem que ser assim, né? Para atingir o objetivo. Exato. E tem muito amor, né, assim. Envolvido. É, muito amor, então, assim, muita dedicação, né. Como eu falo, assim, eu tenho... Precisa. Precisa. Né, então, assim, hoje, atualmente, eu tenho aí quatro, cinco corais, né, à frente, trabalhando ativamente desde 2011, assim, né. Então, para mim, como eu digo, viver da minha arte, daquilo que eu amo, né, que tem me dedicado a fazer, né, estudado, buscado. Então, nossa, é agradecer sempre a Deus todos os dias por isso, né. Com certeza. É, isso mesmo. Bom, gente, conversei com o Marco Aurélio, então, ele é cantor, ele vai gravar um videoclipe agora, né, por esses dias. Vamos torcer para que tudo dê certo, que fique tudo muito lindo, que ele desponte nas paradas do sucesso. É isso que nós queremos. Eu verei ele no sucesso mesmo. Eu vou para o comercial e eu volto já, já na minha cozinha. Eu vou para o comercial e eu vou para o comercial e eu vou para o comercial.